Sinto que estamos tão perto do fim Diz-me como é que chegámos aqui O que era pra sempre deixou de existir Tu estás tão distante, prestes a partir Penso nos momentos, nas noites, no tempo Em que éramos só nós dois Nunca foi segredo que o meu maior medo Era perder alguém como tu Alguém como tu Alguém como tu Sinto-te ausente de frente ao falar Se a tua voz mente vejo no olhar Preso ao passado eu tento aceitar Que talvez já nada nos possa salvar Penso nos momentos, nas noites, no tempo Em que éramos só nós dois Nunca foi segredo que o meu maior medo Era perder alguém como tu Alguém como tu Alguém como tu Penso nos momentos, nas noites, no tempo Em que éramos só nós dois Nunca foi segredo que o meu maior medo Era perder alguém como tu Alguém como tu Alguém como tu Alguém como tu Que eu Se não gostou